Bom pessoal, eu sou uma pessoa bem suspeita de falar, porque quando se trata de suculentas que formam arvoretas, eu amo. E eu quero compartilhar com vocês a minha experiência aqui no cultivo da Portulacara Afra, essa não é a variegata, eu tenho aqui várias mudas que eu venho fazendo desde que eu ganhei a minha primeira mudinha e eu tenho tido, assim, bastante sucesso no cultivo dela. É uma suculenta forte, resistente, que aqui comigo não tive nenhum tipo de problema. E é uma suculenta muito versátil, já que a gente pode tanto formar arvoretas, como ela também fica pendente, ela fica maravilhosa pendente. Então, hoje eu quero gravar para vocês um vídeo, que eu vou montar um vaso com essa aqui que está linda, eu estou trançando o caule dela, aos poucos, e ela está muito bonita, ó. As raízes estão bem saudáveis, ela estava no pneu, mas eu quero colocar ela num vaso separado, para formar uma arvoreta bem bonita, com esse tronco, ó, entrelaçado. E à medida que ela for crescendo, eu vou entrelaçando mais o tronco, que eu acho bem bonito. Eu vi isso no canal da Jo Batista, e eu achei muito bonito a suculenta dela, que ela trançou o caule. Ficou bem bonito. E essas aqui, eu quero montar um vaso pendente, eu vou colocar numa cuia, e vocês me acompanhem aí no vídeo, vamos ver como é que vai ficar. Também vou deixar para vocês, vou mostrar para vocês a outra que eu tenho, que está pendente, que está muito bonita, e ela fica lá embaixo da árvore. Aqui está o meu vasinho de cimento, que eu vou plantar a minha muda, essa muda é linda aqui, ó, muito bonita. E a cuia que eu vou plantar a outra, eu vou mostrar a vocês. Preparei essa cuia, ela está pendurada, porque eu já preferi colocar direto no suporte, que aí eu vou arrumar os galhos dela, de acordo com as cordinhas aqui do suporte. Para quem quiser aprender a fazer esse suporte, já tem vídeo no canal, vocês na tela final, como é que faz esse suporte. Essa suculenta é ótima para quem está iniciando no cultivo, já que ela não dá nenhum tipo de trabalho, tanto para plantar, como para fazer mudas. É excelente, né, para a gente ter várias mudas dela. E também é uma suculenta muito versátil, já que a gente tem a opção de tê-la tanto pendente, como em formato de arvoreta. Que aí dá para a gente fazer vários arranjos, né, compor vários arranjos, ficam bem bonitos. E, em especial, para mim, eu acho ela muito linda, além de ser muito fácil de cultivar. Isso vai ficar bem bonito aqui, gente. Agora eu vou plantar a cuia, né, as outras mudas lá na cuia. Essa da cuia, pessoal, já deixei o suporte, assim, esticadinho, né, como se tivesse pendurado, para poder distribuir melhor aqui essas mudas, para o suporte depois não ficar atrapalhando elas, né. Aí eu vou colocá-las aqui da forma que eu quero. Cortei o excesso de raiz. Vou firmar ela aqui no vaso, colocar um pouco mais de substrato e volto com vocês. Para fazer mudinha, né, para quem não sabe, basta retirar um galinho dela e plantar. O substrato, ela é muito, muito tranquila, não é exigente quanto ao substrato. Você pode colocar ela num substrato soltinho, um pouquinho de esterco de gado. Ela gosta muito, se desenvolve bastante. A rega, ela não é exigente quanto à rega também. Muito tranquila, até nesse ponto, porque eu só rego a minha quando eu vejo que o substrato está seco, completamente seco e, mesmo assim, ela é uma suculenta muito tranquila. Vou completar aqui com um pouco mais de substrato. Esse substrato meu está misturado com um esterco de gado. Às vezes, eu acrescento um pouco de carvão. Nesse aqui eu não acrescentei, porque eu não tenho. E só vou plantando ela assim. E é muito simples mesmo de ter uma portulacária afra. Ela tem também, tem a portulacária afra variegata. Essa eu não tenho ainda. E assim está agora a minha cuia de portulacária afra pendente, né? Linda demais. Achei muito bonita. Se você gostou, já deixa aquele like. Aqui também está o meu vaso, que eu plantei com a minha arvoreta. Ó, eu estou trançando ela com dois galhos, Mas podem também fazer com três. E aí a gente vai modelando ela. Eu vou modelando de acordo com o meu gosto, né? Pode também fazer poda aqui nas pontinhas, né? Fazendo poda de beliscão, se você quiser ela mais cheia. Coloquei nesse vasinho de cimento. E após 15 a 20 dias, quando ela demonstrar algum, algum, algo novo, aí eu volto pra atualizar vocês. Então, gente, pra mim, é uma suculenta de facílimo cultivo. Ela pode ser cultivada tanto no sol pleno, como na meia sombra. Fica bonita das duas maneiras. Agora é só você escolher a sua forma preferida aí de cultivar essa linda suculenta. E é a suculenta mais versátil que eu conheço. Além da gente poder conseguir, ela possibilita, né? A gente modelar o caule dela, já que ela é bem maleável. E muito fácil, até mesmo pra fazer a poda, ó. Quando você faz a poda, ela logo enche de galinhos. E vai ficando cada dia mais bonita e mais verdinha. E eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa aquele joinha pra mim. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!